Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Uau! Ei, sou eu, Blippi! E hoje estamos no Parque Priest Point, em Olympia, Washington. E hoje eu vou fazer uma trilha! Eu adoro trilhas, porque ficamos em contato com a natureza. Ei, mas falando em trilhas, eu não tenho um cajado ainda. Talvez eu encontre um. Você está vendo em algum lugar? Oh! Ei, saca só! Este é perfeito para as minhas trilhas! Mas que irado! Está bem lisinho, não tem farpas nele! É, nós não vamos escorregar por aí usando este cajado. Uau, e olha só como este cajado é legal! Tem vários nozinhos nele! É! Uau! É um cajado muito legal! Certo, vamos testá-lo! Deu certo! E ele é bem firme! Certo, vamos continuar caminhando! Uau! Uau! Olha aqui no chão! Olha o que achamos! Uau, você está vendo? São várias conchas! É, você está vendo? Uau! Elas antes estavam fechadas, bem assim! E havia um molusco aqui dentro. Mas, ele não está aqui! Onde será que ele foi? Espere um pouco! Está vendo isso? Isso é uma pista! São várias penas! É! Olha! Penas de pássaros! Mas então, eu me pergunto se um passarinho tenha passado por aqui. É, talvez ele tenha almoçado. Ok! Bom, eu vou pegar uma dessas duas penas. E colocar na minha mochila e mostrar a você uma coisa muito legal. E... Uma concha de molusco. Certo? Eu vou colocar na minha mochila. E então, podemos continuar. Haha! Ok! Vamos! E sempre bebendo água. Uau! Olha esta planta! Esta planta é uma samambaia. Uau! É uma linda planta! E ela é tão verdinha! Oh! Hey! E caiu um galho com... Folhas? É! É! Tem muitas folhinhas aqui. Eu tive uma ideia! Que tal levarmos isso? Vamos usar para uma coisa muito legal depois. Eu vou guardar na minha mochila. Bem assim. E depois... Eu vou mostrar a você! Haha! Certo! Vamos! Venha! Uau! Saca só isso! Uau! Uma árvore antiga! É! Ela costumava estar na... Vertical! Mas depois ela caiu! Uau! E quando uma árvore cai, ela se decompõe e... vira um ótimo lugar para que insetos... É! E também outros animais vivam! Está vendo? É! É! Os insetos adoram comer pedaços de árvores caídas! É! Porque eles encontram nutrientes vindos do chão! Uau! Prontinho! Prontinho! E agora? Vamos colocar aqui na frente do gafanhoto! Bem aqui! Pula! Oh! Volta aqui! Pule aqui dentro! Hehe! Perfeito! Oh! Uau! O gafanhoto está aqui dentro agora! Agora vamos fechar isso aqui... E olhar através das lentes... Uau! E ver o gafanhoto bem de perto! Uau! Saca só! Uau! Uau! Que inseto mais bonitinho! Ok! Mas agora precisamos soltá-lo! Aqui, gafanhotinho! Pode sair! Oh! De volta para o seu lar! Certo! Eu vou guardar isso aqui... E vamos continuar! Tchauzinho! Eu já estou ficando bem cansado de caminhar! Quando eu respiro... Eu respiro oxigênio! E eu solto o dióxido de carbono! Eu puxo oxigênio... E solto o dióxido de carbono! Mas, rei! Olha só isso! Todas essas plantas, árvores e arbustos da floresta... Todos eles respiram... Dióxido de carbono! Dióxido de carbono! E depois eles soltam... Oxigênio! As plantas respiram dióxido de carbono... E aí elas soltam oxigênio! Viu? Viu que legal? Viu que legal? É! Elas são o contrário de nós! Nós todos soltamos... Dióxido de carbono... E é bem o que as plantas respiram! E aí elas soltam oxigênio! Que é o que nós precisamos! Somos uma ótima equipe! E aí? E aí? Saca só! Está vendo isso? Isso se chama pinha! Quantas pinhas tem aqui? Uma... Duas... Três pinhas! As pinhas têm um formato muito legal! Uau! Ei! Os esquilos adoram pinhas! Porque tem pequenas sementinhas aqui! E eles pegam para comer... Sementes de pinha! Ok! Eu vou guardar uma na minha mochila! É! Para aquela ocasião especial que eu já disse a você! Hum-hum! Bom! É hora de continuar! Uau! Eu vi... Uma coisa bem legal! E eu vou dizer o que é! Eu vi... Uma meia árvore! Você está vendo? É! Uma meia árvore! Yeah! Saca só! Isso era uma árvore inteira! É! Mas agora... Só tem... A metade da árvore! Haha! Oh! Que pena! Ei! Isso parece bem legal! É! Quando eu encontrar alguma coisa, eu digo... Eu vi! E você precisa encontrar o que eu vi! Vamos brincar de novo! Eu vi... Uma coisa vermelha! Você encontrou? Oh! Yeah! Olha! Uau! É uma borboleta! Uma borboleta vermelha! Uau! Olá, borboletinha! Como você está hoje? Haha! Você está relaxando aí na árvore? Haha! Borboletas são muito bonitas! Uau! Ok! Vamos deixar ela ali! Bom! Tchau, borboletinha! Ok! Vamos continuar na nossa trilha! Haha! Hehehe! Olha só isso! Eu encontrei uma grande árvore para subir! Uau! Uihei! Temos que ter muito cuidado quando subirmos em árvores! Uau! Uau! O que é aquilo? Eu vi uma coisa! Haha! Eu vi a praia! Uau! Uau! Eu adoro a praia! Uau! Eu gosto da areia! Hehehe! E eu também gosto de gaivotas! Hehehe! Uau! Eu gosto muito de ficar na praia durante o dia inteiro! Hahaha! Uau! Espere um pouco! O que é isso? Isso não deveria estar aqui! Isso é lixo! Buuu! Quem deixou isso aqui eu não sei e eu estou revoltado! A praia é a casa de muitos animais! E é nosso dever manter o lugar bem limpinho! É! Você gosta da sua casa suja? Não, eu também não gosto! Ei! Eu tive uma ideia! Por que você e eu não limpamos a praia? Isso vai ser ótimo! Pronto? Três! Dois! Um! Uau! Hahaha! Saca só! Este é o meu saco de lixo! É! Eu coloquei todo o lixo aqui! E eu tenho aqui... Haha! Um pegador de lixo! Yeah! É como uma garra! Uau! 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 Certo? Vamos pegar esse lixo aqui! E eu estou usando o pegador porque não devemos pegar lixo com as mãos! Porque pode ter alguma sujeira ou até um bicho! Certo? Hahaha! Vamos continuar! Ok! Tem uma concha! Vamos deixar ela ali! Oh! Tem mais um lixo aqui! E isso aqui é uma latinha de refrigerante! Uma latinha de alumínio! Certo? Vamos colocar aqui! Pronto! Já tiramos dois lixos da praia! Mas o que é isso? Tem mais um aqui! Um! Dois! Três! É o terceiro lixo que pegamos! Prontinho! Haha! Eu estou muito feliz por limpar a praia! Tem outro aqui! Um! Dois! Três! Quatro! Mais um lixo para o nosso saco! Mais dois! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Olha aqui! É! Seis! Já pegamos seis lixos na praia! Parabéns! Mas não terminamos ainda! Esta praia está muito suja! Tem mais um lixo aqui! Pronto! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete lixos recolhidos! É isso aí! Uau! Foi muito legal limpar a praia com você! Agora é só jogar na lata de lixo! Adeus, lixo! Haha! Muito bem! Bom, acho que vou pegar meu cajado e continuar na nossa trilha! Uau! Uau! Pronto! É hora de caminhar! Haha! Ui! Foi muito divertido fazer a trilha com você hoje! Aprendemos muitas coisas! Nós aprendemos sobre plantas, brincamos de encontrar coisas... É! Eu vi! Aquilo foi muito legal! Ei! E nós até encontramos alguns insetos! Haha! Yeah! E... Eu acho que o mais importante foi que limpamos a praia! Isso aí! Ei! Lembra que mais cedo eu guardei algumas coisas na mochila? É! Nós temos a samambaia? É! Eu vou mostrar uma coisa bem legal com isso daqui a pouco! E encontramos esta concha? É! Encontramos uma pinha... E... Também... Uma pena de passarinho! Uau! Haha! Ok! Vamos deixar ela aqui! Ok! Bom! Este galho serviu como um cajado para a trilha que fizemos hoje! Foi bem útil! Mas... Agora vamos transformar ele no que chamamos de cajado de viagem! É! Pessoas indígenas de diferentes países costumavam fazer esses cajados de viagem! Eles pegavam coisas em suas caminhadas, suas viagens e depois colocavam no cajado em ordem cronológica para lembrar melhor de cada lugar! E faremos o mesmo! Então vamos pegar esta grande samambaia e colocar aqui! E eu trouxe um barbante laranja! É! É! Vamos amarrar bem firme! Ok! Perfeito! Está ficando legal! Uau! Bem legal! Bem legal, hein? Ok! Uau! Isso vai ficar irado! É! Haha! Um cajado com a samambaia! Hahaha! Ok! O que mais? O que mais? Oh é! Temos a concha! Não vai ser fácil prender aqui! Mas acho que consigo! Prontinho! Está vendo? Yeah! Isso vai ficar demais! Agora vamos pegar a pinha e prender logo abaixo da concha! Bem assim! Depois enrolamos o barbante para que fique bem preso! Uau! Certo! Está quase pronto! Tem a samambaia! A concha! A pinha! E para terminarmos... A pena! Ok! Eu vou prender ela bem aqui em cima! Bem aqui! Viu só? Haha! Certo! Saca só! O que você acha? Haha! Uau! Haha! Uhuuu! Hahaha! Bem! Chegamos ao final deste vídeo! Eu me diverti demais fazendo a trilha com você! Mas se quiser assistir a outros vídeos, tudo o que precisa fazer é procurar pelo meu nome! Você quer soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I! Blippi! Muito bem! Bom! Até a próxima! Tchau! Blippi! 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 Obrigado.